Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro de grata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amor Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Tem cerveja aí? Itajelada Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Pra galera dos paredões Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim E vale a pena E vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Bracite Produções E burro é da seresta Hoje eu saio de casa cruzando meus leitos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora É o rei É o rei da seresta É o rei da seresta menino Chama na bola Vai Bracite Produções Que que é isso Que que é isso mamãe Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora Seu Varley Tem cerveja aí? E tá gelada? Seu Varley O rei da seresta Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração Com o coração disparado Meu olhar admirado A como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Isso é amor É amor, amor Uh, isso é amor É amor, amor Tem cerveja aí Alô, é bem, produções Se falem E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir a corda do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Uh, isso é amor É amor, amor Amor Uh, isso é amor É amor Amor Valeu meu parceiro Se eu falei Tamo junto É nóis Tamo junto É parceiro Paulo, meu da voz Chama na boca Tem cerveja aí Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí Oh, beleza Silva Arley O rei da seresta Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Por virar bandido Raparigueiro vindo Pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Por virar bandido Raparigueiro vindo Pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão Eu compro a bordela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí? E tá gelada? Vamos comer água, vamos, vai! Para e tal, cancela Chama, amor! Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola! Seu Farley, o rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Pois só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo, mulher Divana Uma arte danada Essa galera é o quê? H menor Erra é o mano Foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar E eu tenho certeza Que não me regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Amor Que foi rever você Divana Divana Macho danado Tixi H menor 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 Silvarley O rei da celeste Bracete Bracete Produções E foi o rei da celeste Que é sucesso Chama na bota Lá de Joaquim Nabuco Vamos embora Por telefone Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem e ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Comigo Desculpe mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bota Vem cerveja aí Que que é isso mamãe Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Vem comigo Desculpe mas eu desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas eu desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Atira covarde Silvarley O rei da seresta Tenho a casa pra lembrar E nem o anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Silvarley O rei da seresta 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 Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O rei da seresta O rei da seresta Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim O rei da seresta Diga pra mim